Opa! E aí, galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Gente, resolvi fazer uma live super rápida porque tem algumas coisas aqui que eu não posso deixar passar pra vocês. Coisa assim, muito barata, alguns descontos legais que estão surgindo, algumas coisas que vão surgir a partir de amanhã. Amanhã, dia 4, é isso? Deixa eu ver que dia é hoje aqui. Não, amanhã é dia 5, vão começar a surgir algumas coisas aí com Black Friday, preços absolutamente sensacionais aí no mundo da perfumaria. Em perfumes importados, em perfumes de lixo, em perfumes inspirados e perfumes contratipos também. Então vai ter muita coisa de desconto e eu já vou começar a antecipar pra vocês, beleza? Gente, quem estiver chegando, tô vendo que a live hoje vai bombar. Eu ia lançar vídeo, mas resolvi esperar. Vou fazer essa live hoje aqui com vocês. Amanhã eu lanço vídeo normal aqui no canal, beleza? Tô vendo que hoje vai arrebentar, cara. Vai arrebentar. Quem estiver chegando, deixa o like aí, gente. Deixando o like você ajuda muito na divulgação, porque aí mais gente vem assistir conosco aqui essa live especial de domingo. E aí, boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tranquilos? Um abraço aqui pro Jackson Tavares, já tá por aqui. O Josias Antônio, o Daniel Schimmel. Também o Flávio Silva, o André Silva. Quem mais? O Juan92, o Rogério Laureano, o Diego Santos. É isso aí, Black Friday de perfumes. Tem Black Friday que já tá valendo a partir de hoje, de agora. Já vou mostrar pra vocês. E tem Black Friday que vai começar amanhã. Acho que eu vou começar pelo que vai iniciar amanhã. Só pra explicar pra vocês e depois eu vou trazer algumas coisas assim espetaculares que já estão acontecendo a partir de agora, tá? O Denison Lobato, Alisson também, o Josimar, o Alisson, o Érica Brandão, Jadir Alves, quem mais aqui? O Davi Salvador pediu uma indicação de sabonete em barra. Cara, eu conheci uns sabonetes da Neste Dante, que tá lá no site da Guiauniche. São os melhores sabonetes em barra que eu já senti na vida, tá bom? Depois acessa lá, guiauniche.com.br, os sabonetes são Neste Dante. Tem vários sensacionais. O Elvis, também de João Pessoa Paraíba, o Elvis Souza, o Jason Danilo Nascimento, Érica Landim, o Alisson falou, almoçando e assistindo, beleza. Um abraço, Piracicaba, Wesley, Saulo Santos também. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Gente, quem tiver aí, deixa like. Vamos saber o que vai acontecer a partir de amanhã? A gente já vai começar a live de hoje com mais de 100 likes. Então hoje vai bombar. Já tem aí mais de 400 pessoas online assistindo, porque a coisa hoje vai ser de arrebentar. Quem ama perfumes gosta muito, sempre, de desconto. Eu sou um deles, vocês também, né? Então a partir de amanhã, o pessoal do site intheboxperfumes.com.br vai começar a Black Friday deles. Vai ser uma Black Friday um pouco diferente, eu vou explicar pra vocês. Em poucas palavras, vocês vão entender certinho. Essa aqui é a apresentação da In The Box Perfumes. Vocês conhecem muito bem esse frasco aqui mais quadrado, né? Com essa tampa também quadrada, preta. Às vezes pode vir na tampa clara também, mas a apresentação é essa aqui. Esse aqui é o Valente Intenso e esse aqui é o Pride Lone. O que vai rolar na In The Box? Todos os perfumes do site, todos, sem exceção, vão entrar na Black Friday, certo? Os descontos vão variar de 5% a até 15% pelo site. Alguns perfumes vão ter 5% de desconto, outros vão ter 10%, outros vão ter 15% de desconto. Independente de que perfume tenha o desconto do site, você ainda vai poder colocar o cupom JBENDEBOX e vai ter mais 5%. Então, assim, o desconto mínimo que você vai ter em qualquer perfume do site é 10%. Tem 5% da loja e 5% do cupom de desconto JBENDEBOX. Se o perfume já tiver 10%, esse cupom é unido, né? O cupom vai ter 15%. Se o perfume já tiver 15%, colocando o cupom vai pra 20%. E se você pagar no boleto bancário ou depósito, vai ter mais 5%. Então, assim, gente, você pode ter descontos que vão variar de 10% a até 25% nos perfumes da In The Box. A partir de amanhã. O que vai acontecer? Por que todos os perfumes vão entrar? A apresentação da In The Box vai mudar. Lá no mês de dezembro, o Felipe da In The Box já tá com quase tudo pronto, negociado, pra ter uma nova apresentação. Os perfumes não serão reformulados. São os mesmos perfumes. Mas ele teve, óbvio, né, gente? Isso acontece mesmo. Teve um problema aí com frascos e o fornecimento de frascos acabou diminuindo num setor que ele precisava mais. Então ele falou, cara, não tem jeito de fazer uma apresentação diferente pra cada perfume. Eu vou trocar a apresentação toda que vai ficar muito mais fácil pra minha logística. Então, esses frascos aqui vão sair de linha, de produção. E ele vai queimar o estoque de todos. Por isso, não será apenas uma Black Friday. Começa amanhã, mas vai durar enquanto tiver perfume no estoque. Ou seja, enquanto tiver perfume na In The Box, vai ter queima de estoque. Não é por um dia, por uma semana. É enquanto tiver fragrância. Beleza? Pode durar o mês todo. Tá programado até pra durar o mês de novembro todo. Seria uma Black November. Vai, um exemplo. Mas, vocês sabem como é que são os estoques da In The Box. Às vezes a galera entra, compra em peso e aí acaba o perfume que você queria. Então, quem me segue lá no Instagram já tá sabendo. Amanhã eu vou postar lá no meu Instagram, arroba Junior Barreiros. Assim que começar a Black Friday, as promoções imperdíveis da In The Box, eu já posto lá. Você corre. Se você ainda tá em dúvida, já acessa aqui o segundo link da descrição do vídeo. É o site da In The Box. E aí amanhã você vai monitorando. Começou, você pá. Já entra e compra o perfume que você quer. São descontos que vão variar de 10%. Colocando cupom de desconto JB In The Box, até 25% se você quiser pagar no boleto e tudo mais. Show, né? É a hora de você conhecer o Pride Lom, o Valentino, aliás, o Valente Intenso, contratipo do Valentino, o Homem Intenso. O Aventis, que é contratipo do Aventus Creed. O Gentleman, que... Nossa, esse perfume é muito bom, cara. O Code Promen, que é contratipo do Armani Code Profumo. O Nero Del Porto, contratipo do Neroli Portofino. Quem mais que tem aí que o pessoal sempre comenta comigo? Ah, o Bleu, que é o contratipo do Blood Chanel. É o que eu mais gosto entre os contratipos do Blood Chanel na perfumaria de contratipos. Então amanhã começa uma promoção imperdível na In The Box. É um pouco diferente porque vai, assim, o site todo, gente, vai entrar em promoção. E enquanto tiver perfume lá no site, vai estar valendo a promoção a partir de amanhã. Beleza? E agora eu posso falar pra vocês o que é que tá começando hoje, agora. Vocês estão preparados? Tá preparado ou não? Eu vou mostrar pra vocês que a coisa vai pegar, tá bom? Quem estiver querendo saber qual é a Black Friday, o esquenta que começou hoje, deixa like. Agora. Já estamos com 167 likes. Vai ter coisa pra você acessar a partir desse momento. Tipo assim, perfume que custava R$99,90, tá custando R$69,90. Decan de perfume que custava, deixa eu ver qual que era o preço aqui, R$39,90 baixou pra R$29,90. Baixou R$10,00, cara. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha o que tá entrando em promoção. Isso aqui. Isso aqui. Tá entrando em promoção também. Cadê o outro aqui que eu tinha mostrado, que eu tinha pego? Isso aqui. Sensacional. Lá no site da guelniche.com.br. Se você entrar agora no primeiro link da descrição, você vai direto pro site especial. É guelniche.com.br barra esquenta Black Friday. Ó, esse aqui é o Colonial Club Signature. Ele lembra muito o Ultramale de Jean-Paul Gaultier. Lembra bastante mesmo. Esse perfume tava custando R$99 lá no site da guelniche. Sabe quanto tá custando? Deixa eu até pegar aqui pra mim não me perder. R$69,90. Cara, é de graça. 100ml desse perfume por R$69,90 é de graça. Só que assim, gente, vai durar só hoje. Porque eu tenho certeza que a galera vai acabar com o estoque. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá bom? Colonial Club Signature. Lembra muito o Ultramale. Está por R$69,90. Tá dado. Tá de graça. Pegasus Parfums de Marley. Pra você que quer um decante desse perfume, hoje é o dia, tá bom? O decante de 2ml e meio desse perfume custava R$39,90. Tá saindo por R$29,90. Um decante de 5ml, tudo entrou em promoção, tá bom? 5ml, 8ml. Então, se você entrar hoje lá, é o dia de você conhecer essa fragrância espetacular aqui. Que é um dos meus perfumes favoritos da linha Parfums de Marley. O Pegasus é top, gente. Sensacional. Tá aqui. Primeiro link da descrição. Guelniche.com.br Só entrar aqui na descrição do vídeo. O primeiro link, você vai direto lá pro site. É um site especial que você coloca o cupom JB2018. Então, eu tô dizendo pra vocês, por exemplo, esse aqui, que eu acabei de mostrar, o Colonial Club Signature, tá R$69,90. Se você colocar o cupom de desconto JB2018, ainda vai ter mais 5% de desconto. Cara, então tá fantástico. É a hora de você conhecer, tá bom? Então, além de tá R$69,90 muito baratinho, se colocar o cupom de desconto JB2018, tem mais desconto ainda. E aqui o Pegasus, a mesma coisa. Eu indico pra você, se você for comprar, por exemplo, um Decam do Pegasus, compra pelo menos de 5ml. Porque você vai ter a oportunidade de dar pelo menos umas 60 borrifadas nesse perfume. E tá muito barato, cara. Tá barato demais. Outro que entrou na promoção de Decam. Viking da Creed. Ai, meu Deus do céu. Agora, galera, fica louca. É, esse aqui entrou na promoção. Olha quanto eu usei desse perfume. Brincadeira. Eu amo essa fragrância. Viking da Creed. Esse perfume, assim, o Decam de 2ml e meio, tava R$50,90. Baixou R$10,00. Foi pra R$40,90. É o dia de você conhecer o Viking da Creed. Entra lá e ainda tem mais desconto. Se colocar o cupom JB2018, tem mais ainda. Então entra agora. Tem que acessar o link agora, tá bom? Tem outros aqui pra mostrar pra vocês. Por exemplo, eu fiz um vídeo de perfumes contratipos que superam os originais. Vocês assistiram? Esse aqui foi um deles. Esse aqui é o Blue On Darmath. Vocês não vão acreditar quanto tá esse perfume aqui. O frasco. Não é o Decam, não. Esse frasco aqui custava R$259,90, tá? Ele tá saindo por R$169,90. R$169,90. É o menor preço do Brasil. Blue On Darmath que lembra o Aqua de Dio tradicional. Quem gosta do Aqua de Dio, esse aqui, eu gosto mais. Porque ele fixa mais na pele. Assim, ficou show de bola, cara. Esse aqui top, tá certo? Outro que eu vou mostrar pra vocês, que também baixaram os preços. Tem mais da Armaf. Tem mais, olha aqui. Tem aqui o Futura La On, que lembra o Dior On, da linha Dior, que todo mundo conhece. E o Shadeswood, que lembra bastante o Kylian Rosewood. Beleza? Todos estão a R$169,90. Todos estão a R$169,90. Esse aqui custava R$259,00. Esse aqui custava R$219,00. E agora os dois estão a R$169,90. É o primeiro link da descrição no site da guiauniche.com.br. E, além do mais, tem mais desconto com o cupom JB2018. Beleza? Pô, legal, né? Fala sério, cara. Fala sério. Então o pessoal aproveitou e falou, vamos fazer o esquenta? Porque vai ter Black Friday mais na frente, mas pode ser que esses perfumes, por exemplo, não entrem nas promoções da Guiauniche. E aí, pra você conhecer o Creed Viking e pra conhecer o Pegas, os parfums de Marley, acho que hoje é o melhor dia pra você conhecer, beleza? Esse, cara, esse perfume é maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado no Pegasus, não tenho o que falar. Eu sou louco por ele. Então, assim, só de sair nesse precinho aqui de R$29,90 pelo Decam, de 2,5ml, já é muito legal. E aí você pode comprar. 5ml, 8ml, você escolhe. Colocou o cupom JB2018, tem mais desconto ainda. É o primeiro link aqui da descrição, beleza? No site da guiauniche. Depois eu mostro mais alguma coisinha aqui pra vocês. Deixa eu ver quem tá por aqui. Gente, quem gosta de promoção, deixa um like agora aí, né, pô? Já tá com 258 likes, mas vai subir muito, tenho certeza, beleza? O João Vitor San... como é que é? Samsonas. João Vitor Samsonas faz uma pergunta muito legal. Cada decante de perfume dá mais ou menos quantas borrifadas? Eu vou mostrar pra vocês aqui como um exemplo. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui é um Decam do perfume Oajan de Parfums de Mar. Beleza? Esse aqui é o Decam que o pessoal da guiauniche trabalha. Tampinha de metal, olha aí. É... metalizada, né? Ela é de plástico, mas é cromada aqui por fora. Borrifador recravado, é desse jeito aqui. Frasco de vidro, isso tudo faz diferença, né? Esse aqui tem 5ml de perfume. Então se você, por exemplo, compra um Pegasus Parfums de Marley, 5ml, acho que vai tá em 59 ou 49, 90, negócio assim, tá no site. Vai vir assim. Se você comprar 5ml disso, vai vir essa quantidade de líquido e vai dar pra você dar pelo menos umas 60 borrifadas de perfume. Tá bom? 5ml vai dar umas 60 borrifadas de perfume. 8ml vai dar até 100 borrifadas de perfume, mais ou menos. 2ml e meio daria algo em torno de 30 a 33 borrifadas, mais ou menos. Então pra você conhecer o perfume, cara, dá pra conhecer de boa. Mínimo de 2ml e meio. Menos que isso é muito pouco. 1ml, tá? É muito pouquinho. 2ml e meio pra cima. Já é bom. 2ml e meio, 5, 8 e aí vai. 10, 15, 30. Você escolhe, tá bom? 5ml, 60 borrifadas. 2ml e meio, 30, 33 borrifadas. 8ml, mais ou menos umas 100 borrifadas de perfume. Dá pra usar muito. Não é só conhecer. Dá pra usar assim. Se você comprar o 8ml, você vai usar alguns fins de semana, porque esse perfume é bomba, né, cara? Não é pra ficar usando direto, não. Quem mais aqui? Quem mais aqui? O Marco Costa. Até falou de nuance e terra. Não, não me passaram nada. Só tô passando pra vocês o que chegou pra mim aqui, das promoções que já estão rolando, beleza? Então as duas promoções estão aqui embaixo. Deixa eu dar um abraço aqui pra Jaqueline Gonçalves também. Falou, o dólar tá baixando, então os perfumes estão começando a ficar mais baratos. Estão mesmo. O Ricardo Ravazzi Lopes. Fala, Júnior. Manda um abraço aqui pra Descalvado, São Paulo. Opa, tá no interior de São Paulo também. Um abraço pra você aí. Já passamos dos 320 likes hoje, hein? Nossa, essa live vai bombar. O Leandro Bastos. Fala aí, Júnior. Boa tarde, mano. Qual perfume se assemelha ao H de clorofila? Cara, não me lembro. Eu tenho esse perfume H aqui, mas eu não cheguei a testar essa fragrância. Eu preciso testar mais. Até pra fazer uma resenha pra vocês. O pessoal pede bastante pra falar da clorofila, né? O Renato Alves perguntou se vai ter alguma Black Friday de perfumes de lojas. Não sei ainda, não sei dizer pra você. O André falou, sorteia aquele armário de perfume atrás. Pô, essa era uma boa, né? Era um bom sorteio. Acho que ia dar bastante gente que é interessada. Quem mais aqui? O Rony Er Silva. Boa tarde, Júnior. Estamos aqui em Ouro Branco, Ceará, muito quente. 36 graus, sempre ligados no canal. Um abraço pra vocês aí. Aqui no interior de São Paulo não tá tão quente, mas eu tô com o ar-condicionado ligado. Acho que vocês estão escutando um barulhinho aí ao ar. Se já tá quente aqui, imagine aí, né? Nossa, aí a coisa pega mesmo. Deixa eu ver quem mais. Gente, deixando o like, hein? O Sidney Silva falou que virou fã. O Léo Silva dando boa tarde também. Falou que tá na espera da resenha do Interlude Amoage. Que perfume fantástico, gente. Tanto o Interlude quanto o Reflection, né? O Reflection é um perfume maravilhoso, espetacular. Tive falando na live passada do Reflection. E o Interlude Man é outra fragrância sensacional. Uma bomba. É um perfume extremamente incensado. Bem árabe. Traz uma pegada bem árabe, realmente. Muito incenso. Orégano. É um perfume maravilhoso. Vou falar em breve, tá bom? O Ricardo Fontana até comentou alguma coisa de frete. Eu indico pra vocês darem uma simulada nos fretes. Porque frete no Brasil hoje não tá fácil realmente, né? São os correios que determinam o valor dos fretes. E tem alguns locais que é mais barato. Outros locais é mais caro. Então, precisa fazer uma simulação mesmo. O Guilherme Hacchi falou que esse é o tempo de comprar perfume. Realmente é o momento mais propício, né? Quem mais aqui? O Mário Gonçalves Júnior. Júnior, eu comprei o La Venture Knight de 100ml na Guilherme Hacchi. Quero ver se vou fazer sucesso com as gatinhas. Eu acho que vai. Eu particularmente gosto muito. Minha esposa gosta muito. Minha filha gosta muito. Sabe? A mulherada, sim. Ficou muito apaixonada nessa fragrância. Eu acho que você vai fazer bastante sucesso. O Hildo Silva. Boa tarde, Hildo. O Alexandre Silva também. O José Cícero. Boa tarde. Qual o melhor perfume? Animale, Animale ou Silver Scent Intense? Eu gosto. Mais do Animale. Eu não vou dizer que é melhor, tá? É questão de gosto pessoal. Os dois são muito bons. São bem bombásticos. São bem doces. Chamam bem a atenção. Fixam e projetam muito. Eles têm as propostas parecidas. Eu gosto mais do Animale, Animale. Pro meu gosto. Tá bom? Quem mais aqui? Alguém pediu pra fazer a resenha do Arco de Dia, o Absolu. Eu já fiz essa resenha, tá bom, Jaqueline? Um abraço pra você, Jaqueline Gonçalves. Já tem aqui no canal o Arco de Dia, o Absolu. Júnior, qual você prefere? Natura Homem Verum ou Egeo Bomb? Eu prefiro o Homem Verum. Eu prefiro. Minha preferência pessoal. É outro detalhe também que eu não aponto um que seja melhor que o outro. Porque os dois são bem doces. É, são... Eu acho que o Egeo Bomb é um pouquinho mais bombástico na sua saída. Mas o Homem Verum é um Del Parfum, fixa muito bem. Eu gosto muito do Homem Verum porque eu gosto muito do C.A.D. mesmo. E os dois têm bastante similaridade, né? Deixa eu ver quem mais tá aqui, gente. Gente, deixando o like. Vamos passar os 400 likes hoje? Pá! Senta o dedo no like aí. O Valdemiro Lucena falou que o site da In The Box tá fora do ar. Tá se preparando pra Black Friday. Ele já antecipou. É exatamente isso, gente. Então, assim, eu deixei aqui na descrição do vídeo. O segundo link vai direto pro site da In The Box. Se você entrar agora, você vai ver que tem uma ferramenta lá. A gente vai entrar amanhã e tal. Porque eu tô adiantando pra vocês o que vai acontecer a partir de amanhã. É bom monitorar o site. Porque as promoções vão ser grandes. Vão envolver todas as fragrâncias do site. Não é promoção de uma peça ou outra. É o site inteiro vai estar em promoção. E vai ter descontos que variam de 5% a até 15% do desconto da loja. Se aí você coloca, né, mais o cupom de desconto JB In The Box, que é o cupom aqui do canal, vai te dar mais 5%. Então, pelo menos 10% de desconto tá garantido. Aí você pode ter 15%, você pode ter 20%, pode chegar até 25% se você for pagar no boleto e tudo mais. Por que que tá o site inteiro? Porque vai mudar a apresentação da In The Box. Então, não é só... Eles tão aproveitando o lance da Black Friday pra fazer um mês todo de promoção, porque vai entrar uma nova apresentação. Então, vai queimar o estoque de tudo. Tudo que tá envasado nesses frascos aqui que vocês já conhecem, vão ser vendidos aí num preço muito mais barato. Tranquilo? Então, fica atento no site da In The Box. Entra amanhã e não pode perder. Quem me segue lá no Instagram vai ficar sabendo amanhã. Assim que entrar a promoção no site, eu vou publicar no meu Instagram, no arrobajuniorbarreiros. E lá no site da Guiauniche, tem 33 produtos em promoção nesse esquenta da Black Friday. Deixa eu mostrar um outro pra vocês aqui, que é... Quem gosta... Quem gosta do... Como é que é o nome lá? Neroli Portofino de Tom Forte. Esse perfume aqui que eu tô mostrando pra vocês, é o clone mais perfeito do Neroli Portofino. O mais parecido de todos. É um perfume da Ferrari, chamado Brian Neroli. O Brian Neroli é, cara, espetacular. É um perfume muito parecido com o Neroli Portofino de Tom Forte, por uma fração do preço. Esse frasco que eu tenho aqui é de 50ml, tá bom? Mas o que tá em promoção na Guiauniche é o frasco de 100ml. Beleza? Ele tava saindo por 399 reais, o frasco de 100ml. Agora, hoje, agora, nesse momento, 249,90. E não é só esse perfume da Ferrari, tem vários. Pode entrar lá no site, tem o Essence Wood, tem várias fragrâncias lá, o Noble Fig, tem vários perfumes da Ferrari que tem em promoção. Esse aqui é sensacional. Pra quem gosta de perfume fresco, pra usar como perfume assinatura, pra usar no dia a dia, com esse toque de Neroli super evidente, bem limpeza, bem banho tomado, é maravilhoso. Ele lembra muito, cara. Ele lembra demais do Neroli Portofino de Tom Forte. Deixa eu até borrifar aqui. E outra, ele... Ele é um perfume que te deixa bem. Sabe o perfume que te causa uma sensação gostosa de usar? É esse perfume aqui. Eu amo, cara. Eu amo esse perfume. E não precisa comprar o Neroli Portofino. Basta você ter esse cara na coleção. É o suficiente pra você ter o que mais se aproxima do Neroli Portofino que você vai ter na coleção. O pessoal pode até falar, ah, mas e o Nero Del Porto da Indebox? Ótimo, não tem problema nenhum. Mas existe uma diferença de qualidade de matéria-prima, tá bom? Esse aqui tem mais qualidade. Eu não posso mentir pra vocês, tem que falar a real. O Brian Neroli da Ferrari tem mais qualidade que o Nero Del Porto. Só que o Nero Del Porto é mais barato. Então vai aí na sua faixa de preço. Conforme seu bolso aguenta, tá bom? O que mais aqui que eu queria mostrar pra vocês? Eu acho que eu já tinha mostrado. Ah, o DV Night. Toda linha UDV tá em promoção lá no site da Guioniche. O primeiro link aqui da descrição leva direto pro site. Esse perfume tava R$99. O DV Night lembra o One Million de Paco Rabanne. Lembra bastante, tá? Quem gosta do One Million vai se apaixonar nesse perfume aqui. Ele hoje tá R$69,90. Hoje R$69,90. O DV Night, lembra, One Million. Tem o DV Flash, tem o DV For Men. Todos estão em promoção lá no site. Entrou, só entrar no primeiro link aqui. E ainda tem mais descontos se colocar o cupom JB2018. Legal, né? A linha UDV é assim uma linha de perfumes importados que todo mundo gosta. O pessoal ama, é apaixonado. Eu acho que são perfumes maravilhosos. O custo-benefício dessas fragrâncias é certamente um dos melhores da perfumaria importada. A linha UDV é fantástica. Tá em promoção. Tá tudo por R$69,90 lá no site da Guioniche. Tá dado, hein? Tá de graça, cara. Júnior, pra você, qual o melhor aroma? Essencial intenso ou Bleu da In The Box? Melhor aroma? Não é uma briga fácil. Porque o Bleu é um perfume um pouco mais atual. E o essencial intenso faz parte de uma perfumaria mais vintage. Então, é difícil escolher porque vai muito do dia. O dia que eu quero, pá, sei lá, vou sair com a rapaziada, com os meus amigos, ou no ambiente de trabalho e tal, eu provavelmente usaria o Bleu da In The Box, que eu acho mais fácil de agradar. Agora, o essencial intenso não dá pra você desprezar, porque é um dos melhores perfumes nacionais, cara. É um dos melhores. Eu gosto muito. Só que assim, você tem que estar numa vibe mais vintage pra querer usar um perfume mais amadeirado, mais intenso, mais fechado, mais rebuscado e mais masculino. O Bleu já é uma coisa mais despojada. Então, eu acho que vai nessas duas pegadas pra te ajudar e aí escolher. Tá bom? Quem mais tá chegando aqui? Pô, o pessoal tá deixando um abraço pro Ari Clareston. Parabéns pelo sucesso, amigo. Pô, eu que agradeço, Ari. Me deu dois reais aí no superchat. Valeu. Gente, mais de 400 likes? Caraca, nós vamos passar dos 500 hoje, hein? Vai deixando o like aí que a gente vai bater mais papo hoje. O Gustavo Capovilla. Quando volta o estoque da Colônia 1902 da Berdoá? Com certeza ele tá perguntando lá no site da Guiauniche. Parece que volta dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro é uma data meio importante pra Guiauniche, porque é o início da fusão, da parceria entre a Guiauniche e o Mercado Livre. Vocês assistiram um vídeo especial que eu fiz de dentro do Mercado Livre e isso foi possível trazer pra vocês porque eu estive lá com o pessoal da Guiauniche. Eles vão fazendo essa parceria aí com o Mercado Livre. Então, acho que dia 11, no máximo, pode ser que seja antes, mas dia 11 de novembro voltam as colônias Berdoá, 1902, que eu indico muito que vocês conheçam. Mas eu indico muito mesmo. São talvez as colônias importadas de melhor custo-benefício do mercado existentes no momento. Custam menos de 100 reais, bem menos, né? Menos de 90 reais. E o site da Guiauniche tá dando borrifador de presente. É o único site do Brasil que fornece borrifador de graça pra você. Vai voltar. Quem mais aqui? Lucas Toco, curioso. Não tenho ainda o C.A. de Insignia, né? Não tenho ainda, infelizmente. Espero ter em breve. O José Rodrigues, boa tarde, Júnior. Aqui em Goiânia faz muito calor. Quais os perfumes mais indicados? Sempre aqueles mais frescos. Se você for pra perfumaria nacional, o Kayak Aero é uma boa alternativa pra você. Eu conheci um perfume ontem que é o Bonissimo Del da Avatim. Bem gostoso pra usar no calor. Tava usando até aqui na mão. Um toque de limão e tangerina. Muito gostoso. O nome é Bonissimo Del. Não é o Bonissimo Black. É o Bonissimo Del. É um do frasquinho marronzinho. Tem uma caixinha laranja da Avatim. Muito bom. Esse aqui que eu acabei de mostrar é ótimo pro calor. Ótimo, ótimo. Perfeito. Ferrari Brian Eroli. Que delícia de perfume, cara. Espetacular. Não importa a temperatura que esteja, você consegue usar. Um abraço pro Jonathan Araújo. Ele falou, Junior, boa tarde. Qual o melhor? Riero ou Verum? Obrigado pelos dois reais. Bom, o Riero é um perfume da Terra Cosmetics que é contratipo do C.A.D. Man. E o Natura Homem Verum lembra muito o C.A.D. Man de Carolina Herrera. Tá bom? Deixa eu ver se eu falei certo. Parece que eu falei prevê. Se eu falei prevê, eu falei errado. Ótimo, ó. Então deixa eu voltar. O Riero da Terra Cosmetics é um contratipo do C.A.D. Man de Carolina Herrera. E o Natura Homem Verum é um perfume que lembra muito o C.A.D. Man de Carolina Herrera. Então, se você quer o perfume mais parecido possível com o C.A.D. Man, o Riero é mais indicado. Porque ele é um clone. É um contratipo. É uma cópia. O Natura Homem Verum é um C.A.D. Man vestido de verde. Entendeu? Com um blazer verde andando por um bosque. Porque ele tem uma pegada verde bem interessante. Então não é exatamente uma cópia do C.A.D. Man. Tá bom? Os dois são maravilhosos. Aí fica essa dica pra você. Você quer o clone, contratipo, o irmão gêmeo do C.A.D. Man, o Riero. Se você quer o C.A.D. Man com uma outra roupagem, Natura Homem Verum. Os dois são maravilhosos. Júnior, será que vai ter o similar do Giorgio Armani Diamonds? Cara, isso eu gostaria que tivesse, Helio. Eu tô com uma miniatura do Diamonds aqui. Esse perfume é delicioso. Delicioso. Vamos torcer pro pessoal aí lançar no mercado. Um abraço. Ele falou, Júnior. Oi, Júnior. É o Claudemir de Hortolândia. Manda um abraço pra nós. Um abraço aí pra vocês em Hortolândia. O Leandro Augusto. Boa tarde, mago. Opa, valeu, cara. O Madruguinha. Olha o Madruguinha aí. Madruguinha cheiroso. Esse Madruguinha. Qual você recomenda pra um casamento à noite? Pegasus ou Herald? Eu, eu, assim... Se eu falar pra você qual eu iria o casamento à noite, ele ia depender um pouquinho do estilo do casamento. Eu acho que é importante você saber disso. Por quê? O Pegasus, ele é um perfume mais despojado. É uma coisa mais jovem, mais alto astral. Ele é bem doce, é chamativo e tal. E o Herald, ele tem uma nota de tabaco que dá uma requintada no perfume. Entendeu? Ele deixa ele mais chique, mais classudo. Então depende muito. Se é um casamento, cara, de, sei lá, alto padrão, alto luxo, uma coisa assim bem requintada, de repente você fala, pô, o pessoal vai num salão de festas, todo mundo vai de terno, é um esporte fino pelo menos, eu indicaria o Herald. Se é uma coisa que vai acabar embalada, em pegação total, ninguém é de ninguém, eu iria de Pegasus. Beleza, Madruguinha? Deixa eu ver quem mais aqui, gente. Um abraço pra Americana, São Paulo, Wellington e Denise. Um abraço pra vocês aí. Júnior, Malbec Signature. O que me diz? Ainda não conheci. Stefano Fernandes pergunta. Até agora não conheci, porque eu perdi uma grande chance, eu fui em Londrina e esqueci. Fui em São Paulo, não deu tempo de passar no Boticário. Aqui na minha cidade não tem o Malbec Signature. E eu quero experimentar, não quero dar um tiro no escuro não, porque ele é meio carinho. Mas eu vou ficar com a opinião do meu amigo Henrique Perrella. O Henrique Perrella, do blog perfumedodia.com, ele entende tudo de perfumes. Ele é um professor da arte de perfumaria. Pra ele, o Malbec Signature é um dos melhores perfumes já lançados no Brasil. Eu fico com ele. A opinião dele vale muito. Quem mais aqui? Olha aí, tá vendo? Quase caiu aqui, ainda bem que deu certo. Brincadeira. Tá tudo certo aí, né, gente? Desculpa aí, tá bom? Qual perfume nacional mais indicado pra um casamento? Bom, eu acabei de falar mais ou menos de importado. Se for pra um perfume nacional, eu escolheria o Celeto da Avatin. Seria a minha escolha. O Celeto da Avatin é muito chique, muito classudo. Um abraço pra Bauru. Nicolas Kelvin, tá aqui pertinho. Renivaldo Nova Itarana Bahia. Fala sobre os perfumes Horizon Davidoff ou Calvin Kleinman. Eu vou falar em breve no canal, tá bom? Eu tô com os dois aqui, tô fazendo testes, eu vou fazer resenha deles em breve. O Horizon é um perfume que tem um toque mais vítiver. É um perfume que dá pra usar como assinatura no dia a dia, muito bom. E o Calvin Kleinman é um perfume bem carregado na violeta. Ele é bem chique, bem classudo mesmo. E os dois dá pra usar no dia a dia. Não dá pra usar assim, ah, eu vou no sol quente, 40 graus. Não dá, tem que ser ambiente refrigerado. Mas são bem chiques, bem classudos. Eu gosto. Deixa eu só ver aqui, cara. Alguém fez alguma doação no Superchat e eu... Acabou saindo do ar aqui. Eu não sei o que aconteceu. Gente, já estamos chegando aqui nos 500 likes, hein? Já tá chegando. 487 likes nesse momento aqui no canal. Vamos chegar nos 500? Vamos passar essa barreira aí? Quem mais aqui? O Ranieri falou dos perfumes Ferrari. Eu fiz um vídeo já com a minha filha, a Bárbara, ela analisando os perfumes Ferrari. Depois dá uma olhada lá que eu mostrei vários. É um vídeo especial de Ferrari, tá bom? Quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais está aqui. Nossa, tem uma galera hoje, hein? O Patrícia Brasil perguntou do sorteio do Pure Havane. Sai quando? Já saiu. Eu já fiz o sorteio, já publiquei o vídeo no canal e já mandei o perfume para o sorteado, viu, Patrícia? Vai ter mais sorteio em breve aqui no canal, beleza? Vou avisar todos vocês aí. Quando a gente estiver chegando nos 100 mil inscritos, vou lançar um outro sorteio. Bom, gente, então, a promoção, só para lembrar vocês, tem gente que está chegando agora, está deixando o like nesse momento. Tem dois sites, dois sites que vão, um está agora com a promoção da Black Friday, que é o site da Guia Uniche. O primeiro link na descrição aqui embaixo, primeiro link para você vai direto para o site. Além do desconto que está lá, já tem assim, tem desconto de 30%, às vezes mais. Você coloca o cupom JB2018, tudo junto, JB2018, tem mais desconto ainda. E o site da In The Box, que é o segundo link aqui embaixo, vai entrar amanhã na Black Friday. O site inteiro, enquanto tiver estoque na In The Box, vai ter perfume com desconto. Beleza? Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Rodrigo Raposo Barbosa, um grande abraço para você. Ele falou, Júnior, qual é a performance do Ferrari Brineroli? É ótima, cara. É um perfume que tem uma boa fixação na minha pele. Ele varia entre 7 e 8 horas e por ser um perfume muito volátil, chama a atenção a fixação que ele tem. E ele tem uma projeção legal durante uma hora, depois fica mais quente a pele. É que você não está aqui, eu queria transmitir o cheiro que está aqui no quarto para você, Rodrigo. A sensação deliciosa de limpeza, de banho tomado, sabe? De um sujeito que se cuida, que tem cuidado com a limpeza não só do seu corpo, mas das roupas que veste, aquele cheiro de lençóis limpos, de roupa limpa. É muito bom, cara. Esse perfume é maravilhoso, é paixão total mesmo. O André Henrique perguntou de perfumaria Jaguar e Mercedes. Eu gosto dos perfumes, mas ainda não tenho conhecimento suficiente de quantidade de perfumes para trazer para vocês. Por exemplo, Mercedes-Benz masculino tradicional é muito bom. Eu tenho uma miniatura, já tive um frasco e usei o frasco todo. Um perfume maravilhoso para usar no dia a dia. O Mercedes-Benz Intense, ele lembra um pouquinho a pegada do Fahrenheit da Dior. Aquele lance de couro, meio queimado, com essa nota de flor de violeta, alguma coisa assim. É bem intenso. Dos perfumes Jaguar, tem o Jaguar For Men, que é um verdinho, está até ali. Ele vai na pegada assim, meio do polo verde de Ralph Lauren, de Paco Rabanne Pro Home. É um perfume mais vintage, é muito bom. E tem o Jaguar Black, que já é bem adocicado. Se não me engano, ele tem um toque de maçã. Eu preciso depois lembrar certinho como é que ele funciona. Mas é bem docinho e é bem sensual. Aquele do frasco preto. Maravilhoso. São os que eu conheço no momento, tá? A Cailândia Maranhão. Tiago Batista Queiroz. Um abraço para você, meu amigo. Quem mais aqui? O Junior Everlasting Instinct. Segue a mesma linha de Versace Pro Home? Eu escutei falar, mas eu não conheço. Então é muito difícil para, assim, jogar no ar, sabe? Só como uma suposição. Eu escutei falar que o Everlasting Instinct lembraria o Versace Pro Home, mas eu ainda não conheci. Beleza? Boa tarde, Junior. Eu estarei me casando terça-feira agora. Usarei o Aqua de Dio ou o Moon Blanc? Qualquer um dos dois que você usar. Eu não sei qual é o Moon Blanc que você está falando. Porque tem vários, né? Tem o Legend, tem o Individual, tem o Starwalker, tem o Presence, tem... Qual que é o outro aqui mesmo? Eu esqueci o nome agora. Enfim, tem vários, o Emblemo. Então tem vários Moon Blanc. Qualquer um que você escolher, está muito bom. O Aqua de Dio, top, né? E se tiver muito calor onde você vai se casar, eu acho que o Aqua de Dio encaixa muito bem. De qualquer forma, Francisco Jorge, parabéns aí pelo seu casamento. Comprei um Animale Animale e achei fraco. Qualquer Malbec neutraliza. Será que é falso? Acho. Ele falou que comprou na Zatine. Cara, eu tenho aqui o Animale Animale e, assim, só o Malbec absoluto tem uma performance parecida com o Animale Animale. O Animale Animale que eu tenho aqui é bem potente. Ele é mais forte que o Malbec, por exemplo, tradicional. Ele vai ali só o Malbec absoluto que vai chegar mais próximo. Não posso falar que é falso porque não sei qual é o perfume, né? Parabéns, Júnior, pela indicação dos micro influenciadores. Já deixei meu voto. Seu canal está massa. É o Claudenir Moreira. Eu tenho que agradecer muito cada um de vocês, cara. Porque só do canal ser lembrado entre os seis maiores micro influenciadores do Brasil, pra mim já é um motivo de muito, muito, muito orgulho, tá? Estou muito orgulhoso e devo isso a vocês, cara. Fantástico. Quem mais aqui, gente? Já estamos chegando aqui a 37 minutos de live. Eu acho que já vou ficar por aqui. Então é só dizer pra vocês, vamos chegar em 600 likes? Enquanto isso eu vou respondendo vocês. 600 likes aí é a meta de hoje, então, beleza? Vai deixando aí que a gente já já chega. Júnior, você fala de qual cidade? O Matheus Quaresma perguntou. Eu falo de Palmital, cidade no interior de São Paulo. Pertinho de Assis e Ourinhos. Não tem palmito aqui, tá? Já teve, mas não tem mais. Ai, meu Deus. A outra coisa aqui, só pra falar, o Lucas Matheus falou, eu queria tanto que a Guioniche colocasse o Tom Ford no R-Extreme, na Black Friday também. É legal pra... eu tava esquecendo de falar disso. Eles colocaram 33 produtos na Black Friday no Esquenta. O primeiro link da descrição vai direto pro site da Guioniche pra você aproveitar as promoções. Só que não dá pra colocar mais de 33 produtos naquela aba do site, beleza? Se finalizar algum, eles colocam outro. Então fica como sugestão aí do Lucas Matheus, o Tom Ford no R-Extreme. Fica sempre acessando o site que eles vão estar renovando lá. Só lembrando pra vocês, Blue On Darmath, o melhor clone do Aqua de Dio que existe. Ele tem performance melhor que o Aqua de Dio, inclusive. Ele tá saindo de R$259,00 por R$169,90 lá no site da Guioniche. Primeiro link da descrição. Fabuloso esse perfume aqui. E ainda tem mais desconto com o cupom JB2018. E esse aqui, eu tenho que falar de novo, porque esse aqui vai acabar assim... Acho que na hora que vai acabar a live, já terminou esse aqui, gente. Colonial Club Signature. Esse é um clone do Ultramale de Jambu Goutier. Esse perfume custava R$99,00. Já era muito barato no frasco de CML. Hoje, agora, tá R$69,90. Agora, tem que entrar agora. Tem muita descrição. E ainda tem mais desconto. Se você colocar o cupom JB2018, ele sai mais barato ainda. É o menor preço do Brasil. E ele lembra muito o Ultramale de Jambu Goutier. Cara, fantástico esse perfume aqui. Fantástico. Eu tô falando sério. Assim, é... Não tem jeito de você gostar do Ultramale e não gostar desse carinha aqui. O toque de pera dele é maravilhoso. As meninas piram nesse perfume. As mulheres amam essa fragrância. Toda vez que eu uso esse perfume aqui, a mulherada pira. Claro, né? O Ultramale já é top, né? Não tem o que falar. E o DV Night, né? O DV Night também, da Niu DV, lembra muito o One Million de Paco Rabanne. Esse perfume tava R$99,00 e agora tá R$69,90 também. E sai mais barato ainda se colocar o cupom de desconto JB... JB... JB2018. JB in the box é da in the box. JB 2018 é o cupom de desconto, beleza? E claro, gente... Vai deixando o like aí, R$592,00. Não posso deixar de falar desses. Creed Viking, Pegasus Parfums de Marley. Os dois estão com desconto. Entraram hoje na Black Friday pra decante perfume. Pra você comprar o decante. Então, é o dia pra você conhecer, através de decante, esses perfumes maravilhosos aqui. Tá bom? O que é o decante? Vai passar o perfume do frasco original pro frasquinho pequeno e vai mandar pra você. Todo personalizado assim, com borrifador recravado. Tá saindo a partir de R$29,90. Esse aqui tá R$29,90. Esse aqui tá R$40,90, o decante. É o primeiro link da descrição. Corre, cara. Entra agora que vai assim, vai ser voando. Principalmente o Pegasus, que eu acho que vai acabar até o fim da tarde. Já deve ter acabado todos os decantes deles lá. Beleza? Entra lá, coloca o cupom JB2018 e seja feliz. Cadê o like, gente? Quem tá deixando o like aí? Quem mais tá aqui, gente? Alguém até fez uma... Ah, um abraço pro Claudenir Moreira. Deixou R$10,00 aí no superchat. Pô, obrigado, cara. Deus abençoe. Muito obrigado de coração. Não precisava, cara. Valeu mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu não sei nem da onde surge. Quem mais aqui? O canal Bruna Amorim Perfumes. Opa, um beijo pra você. Eu acompanho seu canal. Olha, Bruna Amorim Perfumes tem canal aqui no YouTube, tá bom? Olha aí. Entra lá no canal dela, gente. Se inscreve lá. Ela fala sobre perfumes femininos e tal. Muito legal o canal dela. Valeu por estar presente aqui, viu, Bruna? Um beijão. Luz a raiz. Muito legal. Nossa, uma galera aqui hoje, gente. Então, pra finalizar, os links aqui que vão direto pros sites com desconto. O início da Black Friday estão aqui na descrição, os primeiros links. A Guioniche começou hoje a Black Friday. A In The Box começa amanhã. E eles vão fazer uma queima de estoque total, porque vai mudar o frasco da In The Box Perfumes. Então vai ter queima de estoque no site inteiro a partir de amanhã. E quando você coloca o cupom JBINTHEBOX, tem mais 5%. Então vai ter desconto de 10%, de 15%, de 20%, de 25%. Vai ser uma loucura amanhã na In The Box. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijão nesse domingo. Um bom fim de domingo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.